Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa playlist de Teoria das Organizações, estamos estudando a administração globalizada, dinâmica e competitiva. Nessa série de vídeos, estamos vendo a mudança tecnológica e da informação. No vídeo de hoje, competitividade. Então, vamos testar o som e em seguida começar. E aí, e aí, e aí, teste, 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 som, 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 laser digital, double tech system, sensacional, uau, uau, xô, xô, xô. Competitividade É a capacidade de uma organização de cumprir a sua missão para a qual foi criada, com mais sucesso do que as outras organizações. Representa a habilidade de atender às necessidades e expectativas dos clientes ou da sociedade de maneira melhor do que os seus concorrentes. E, simultaneamente, obter uma rentabilidade igual ou superior à dos rivais no mercado. Isso refere-se à capacidade de competir com outras organizações em condições de superioridade. É claro que a competitividade reside na maneira de saber fazer as coisas, de maneira eficiente, e saber fazer as coisas certas, de maneira eficaz, para alcançar vantagens competitivas em relação aos concorrentes. As organizações competitivas sabem apresentar uma oferta com características que oferecem razões para que o cliente escolha a sua oferta e não a dos concorrentes. A sua vantagem competitiva é sempre uma posição relativa e comparativa no seu mercado ou na sua indústria. Existem três fatores determinantes à competitividade. O primeiro deles são os fatores sistêmicos. Eles são relacionados ao macroambiente em seus aspectos econômicos, tecnológicos, políticos, sociais, culturais, etc. Que influenciam de maneira positiva ou negativa, de forma genérica, todas as organizações. O outro são os fatores estruturais, que são relacionados com o microambiente. Ou seja, com o mercado em oferta ou procura, concorrência maior ou menor, e agências reguladoras sobre cada organização em seu ambiente de tarefa. Já os fatores internos são relacionados diretamente com o comportamento de cada organização, no sentido de permanecer e concorrer no mercado. São aspectos que estão no interior de cada organização, em sua habilidade de trocar o negócio, oferecer bens e serviços, atender às expectativas do mercado e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Assim, a competitividade é um termo relativo e depende não somente das circunstâncias imediatas, mas, principalmente, do comportamento de cada organização. Em geral, ela é o resultado de uma excelente administração. Então, sobre competitividade, era isso. Te espero no próximo vídeo para falar de sustentabilidade. Tchau!